Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC. Espero que seja uma manhã gostosa de muito aprendizado e discussões. Rose? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós temos bastante trabalhos a fazer. Vamos lá, Thais? Sim, eu vou fechar minha câmera para compartilhar a minha tela. Peço um pouco de paciência, porque a tecnologia não é tão rápida quanto nós queremos. Já apareceu, Rose? Ainda não. Peço que todos tenham um pouquinho de paciência, que já vai aparecer. Apareceu? Vamos subir aqui para iniciar. Colocar agora aqui, modo de apresentação, para a gente poder começar aí a nossa manhã. Vamos lá, então? Bom, hoje nós falaremos sobre as APs. Perdão. Nós faremos uma breve análise da AP, à luz do novo currículo. A nossa pauta vai visitar brevemente a resolução 75. Vamos falar sobre habilidades de bimestre de percurso, sobre os eixos e práticas de linguagem da BNCC. E, no final, alguns informes gerais. O nosso objetivo é auxiliar vocês na implementação do currículo paulista. Ensino frágil em processo. Analisar algumas questões à luz do currículo, considerando o eixo. E propor metodologias para ensino à distância. Rose? Muito bem, pessoal. Nós vamos revisitar um minutinho muito mínimo, né, da resolução 75 de 32 de 2014. Ah, e vocês podem dizer, essa resolução é antiga, né, porque já tem seis anos de uso, mas ela ainda é vigente. É lógico que nesse percurso nós tivemos algumas modificações na legislação, mas em nenhum momento houve modificação nas nossas atribuições em relação aos professores, em relação à formação do currículo, tá? Então, nós vamos ler só apenas um textinho, né, do artigo 6º, do ensino 2º, e é a letra E. Olha, uma das nossas atribuições. Realizar ações de formação para os professores, visando a implementação do currículo e colaborando na construção e no desenvolvimento de situações de aprendizagem. Então, é o que nós estamos fazendo, tentando auxiliar vocês nesses ATPCs que nós estamos aplicando semanalmente, ok? É só para que isso fique muito claro, que nós trabalhamos dentro das nossas atribuições vigentes na legislação, ok? Vamos continuar, Thais? Sim. Nós vamos começar pelo sexto ano do ensino fundamental. Este é o recorte de uma das páginas dos comentários pedagógicos que nós, professores, recebemos. Quero que vocês observem ali as setas vermelhas. Elas mostram habilidades do bimestre e as setas amarelas mostram habilidades de percurso. Então, nós vamos ver sobre reconhecer o efeito de sentido na utilização de pontuação e outras notações, como negrito, itálico. E também, em termos de percurso, vamos ver a habilidade de identificar a finalidade de um texto. Então, vamos lá. Sexto ano. Então, vamos ler aí a questão 1. Continho. E agora, atendendo aí a pedidos de que nós fizéssemos interação no chat, né? Que, na verdade, são os comentários do YouTube. Então, segue aí o momento de interação. Nós vamos contar três minutinhos para que vocês possam participar, tá bem? Então, temos aí. Como você abordaria o uso da pontuação e os seus efeitos de sentido nesse texto? Vamos interagir? Escrevam no chat. Nós estamos lá te esperando. Tchau. 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 E aí Tchau. Muito bem. Terminamos agora os três minutos de interação. Agradeço a todos que contribuíram. O que é muito importante, nós lembrarmos que nós estamos aí com o ensino à distância. Então, muitas das nossas metodologias já estão utilizadas em sala de aula, né? Explorar, por exemplo, a fala, os gestos, quando vamos ensinar pontuação. Tem que ser repensado com o carinho nesse momento aí de isolamento social. O que é sempre importante? Apresentar a teoria por meio de exemplos vinculados a texto, lembrando sempre dos quatro eixos da BNCC. É bastante interessante, dependendo das ferramentas que você consegue utilizar com as suas turmas, estimular a oralidade, que é um dos quatro eixos da BNCC. Os alunos podem, por exemplo, produzir vídeos curtos, onde eles leiam, pode ser esse texto, um outro texto curto, onde eles percebam que na nossa fala usual utilizamos as pausas, nós temos, expressamos sentimentos, de acordo com a entonação. E que quando isso se transforma num texto escrito, é baseado na pontuação que nós vamos perceber, né? É a pontuação que vai sinalizar a intenção, o sentimento, o ritmo, as pausas. Então, é bastante importante apresentar sempre a teoria por meios de exemplos vinculados ao texto, ofertar atividades que façam com que o aluno reflita sobre o uso de determinado sinal de pontuação, ofertar outras atividades em que o aluno possa ser capaz de produzir textos escritos, vinculados também ao uso da pontuação. Então, olha que interessante que, se nós pensarmos, o uso da pontuação, lá previsto em semiótica e análise linguística, ele visita os outros eixos. E é possível fazer um trabalho conjunto. Então, é isso que é importante que nós percebamos nas APs, que ela seja vista, né? Cada questão da AP seja vista como uma forma de revisitar os aprendizados do bimestre e de nós, professores, refletirmos aí sobre esse ensino, sobre as estratégias que utilizamos. Tá bem? Vamos avançar agora. Um minuto. Bom, a habilidade prevista para esse texto era pontuar adequadamente textos de diferentes gêneros. Então, tem lá ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências. Fala que a descrição dessa habilidade no currículo é utilizada para desenvolver um trabalho didático metodológico em sala de aula. A habilidade selecionada para avaliação, reconhecer o efeito de sentido, nomeização de pontuação e outras notações. A descrição de uma habilidade para avaliação faz um recorte do que foi desenvolvido em sala de aula. Ou seja, é apenas um trecho de todo esse aprendizado. E a questão é lá. Em engraçadinho do nafiga, o uso de exclamação provoca o efeito de sentido de... E aí temos ali quatro opções. Admiração, surpresa, raiva e susto. Todas são efeitos retratados pela exclamação. Então, o que é importante? Que o aluno perceba que, neste contexto, ele expressa raiva. É importante observar a grade de correção que está abaixo. Eu não vou ler tudo, vocês têm acesso a esse documento. Para que, num momento de dúvida, ou caso muitos alunos de uma mesma turma, coloquem todos uma outra questão e considerem que aquela era correta, é uma maneira de você, professor, fazer aí as intervenções adequadas para que o aluno revisite essas aprendizagens e entenda que, neste contexto, a resposta seria raiva. Essa é uma habilidade do bimestre. E agora nós vamos para uma de percurso. Temos aí esse texto. Miss Experience será inaugurado com exposição sobre Leonardo da Vinci em São Paulo. A mostra Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, será apresentada a partir do dia 2 de novembro. O Miss Experience é um novo espaço do Museu da Imagem e do Som que será inaugurado no dia 2 de novembro com a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. O objetivo do novo espaço é oferecer uma experiência imersiva aos visitantes que poderão conhecer a vida e o legado do artista italiano. A mostra apresentará 18 áreas temáticas que contam a trajetória do gênio renascentista e trazem réplicas de máquinas desenhadas pelo artista italiano, que lançou as bases para algumas das invenções mais notáveis da sociedade moderna, como o helicóptero, o automóvel, o submarino, o paraquedas e a bicicleta. Os visitantes terão ainda uma experiência multissensorial, com animações gráficas em alta definição, com conteúdo multimídia e narrativa em áudio. Criada em parceria com o Museu Leonardo da Vinci em Roma, a exposição foi concebida pela Grande Exhibitions e conta com a colaboração de diversos especialistas e historiadores da Itália e da França. Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, traz a área Segredos de Monalisa, uma análise profunda da obra realizada no Museu do Louvre, por Pascal Cote, que é engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte. E aí estava disponível na revista Galileu. Temos aí mais um desafio para que vocês interajam conosco no chat, tá bem? Sempre nós contaremos três minutos, que é um tempo aí considerado adequado, para que todos consigam contribuir, refletir, sem que fique longo demais nem curto demais. Então a pergunta é, de que maneira você instruiria seu aluno a refletir sobre a finalidade desse texto do Da Vinci? Vamos lá? Começando a contar, três minutos. Até já. Tchau. 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 utilizar outros fora do contexto jornalístico, como nós falamos na TPC da semana passada, como é bacana, né, aquela proposta da professora Marcia Plana, a partir de um conto, transformar numa notícia jornalística. Então, o que é interessante? Ofertar uma diversidade de gêneros, trabalhar com música, charge, fotos, cartazes, uma infinidade aí de formatos de texto para que a gente possa fazer com que o aluno acumule um repertório. A partir do momento que ele acumula um repertório textual e ele consegue perceber que cada texto tem uma finalidade e uma intenção comunicativa, ele vai ser capaz de, dentro de um texto relativamente longo, dentro de uma prova, como é o caso deste, sobre o MIS, ele vai conseguir perceber se ele é para entreter, para instruir, para informar, para classificar, para vender. Então, quando a gente faz com que o aluno tenha contato com diversos textos, ele vai conseguir, ao longo do tempo, relacionar todo o contexto, ele vai conseguir relacionar com as aprendizagens que ele já adquiriu, ele vai conseguir, por exemplo, numa questão como nós vamos ver daqui a pouquinho, localizar os distratores, que é algo muito comum nas questões. Dentro das questões, vem opções que, se você olhar, estão dentro do texto, mas não é aquilo que está sendo perguntado. Então, é bastante interessante fazer com que o aluno pense, né, para que esse texto? Para quem? Qual que era aí a finalidade? Então, é bem importante, às vezes, retomar coisas que, para nós, professores, é tão fácil saber a finalidade, finalidade é para quê, mas, muitas vezes, para o aluno, a palavra finalidade não tem todo esse sentido de para que serve, como tem para nós. Então, retomar essas palavras que aparecem em enunciados, como inferir, como finalidade, tema, são palavras importantes para que a gente reforce também com os nossos alunos, para que eles possam aí desenvolver plenamente um exercício como esse. Vamos ver qual era o exercício? Tem lá, habilidade de percurso, então. São habilidades anteriores que devem ser desenvolvidas ou consolidadas para melhor desenvolvimento da aprendizagem, ou seja, são aquelas que vão percorrer aí anos e anos de ensino. No caso dessa, identificar a finalidade de um texto. Então, nós tínhamos lá. A finalidade do texto é apoiar a inauguração do Museu da Imagem e do Som, descrever a vida de Leonardo da Vinci no Miss Experience, oferecer ingressos para a mostra no Museu da Imagem e do Som, ou informar sobre a mostra de Leonardo da Vinci no Miss Experience. Para alguns alunos que não tenham o hábito de fazer leituras antes de realizar os exercícios, ele vai errar, porque ele vai encontrar várias dessas frases no texto. Então, outra coisa que é bacana sempre instruir o aluno a fazer, ele sempre deve ler o texto antes e nunca começar pela pergunta, fazer com que esse aluno valorize o texto. Você pode, inclusive, sugerir que ele explore outras habilidades, como a oralidade, ler para si mesmo em voz alta, ele pratica a leitura, pratica a oralidade, e aí, ele vai ser capaz aí de identificar a finalidade, para que esse texto serve. Ele é um texto jornalístico informativo. Temos ali também a grade de correções. Não vou ficar lendo, senão vai ficar muito longo aí o nosso horário e vamos passar, mas vocês têm esse documento para que revisitem e aprofundam, tá bem? Vamos para o próximo? Vamos agora para o sétimo ano. A mesma, a mesma coisa que nós fizemos no sexto. Temos aqui as habilidades avaliadas nessa AP e algumas, como você pode observar, são de bimestre, algumas são de percurso, tá bem? Nós selecionamos aí a em vermelho, na seta vermelha, uma habilidade de bimestre, que é reconhecer elementos utilizados para a progressão temática de um texto e uma outra de percurso, inferir o tema de um texto, tá bem? Vamos lá para a questão? Esse texto é bem bacana. Urso é condenado por roubo de mel na Macedônia. O sabor de mel foi tentador demais para um urso da Macedônia, que ficou, desculpa, que atacou várias vezes as colmeias de um apicultor. Agora, o animal tem ficha na polícia, foi condenado por um tribunal por roubos e danos. O caso foi levado à justiça pelo apicultor irritado depois de um ano de tentar em vão proteger suas colmeias. Durante um período, ele conseguiu afugentar o animal com medidas para comprar um gerador e iluminar melhor a área onde os ataques aconteciam ou tocar músicas folclóricas certo. Mas, quando o gerador ficava sem energia e a música acabava, o urso voltava e lá se ia o mel novamente. Ele atacou as colmeias de novo, disse o apicultor Zoran Gizeloski. Como o animal não tinha dono e é uma espécie protegida, o tribunal ordenou ao Estado pagar uma indenização por prejuízos causados pela destruição de colmeias, o valor de 3,5 mil dólares. O urso continua solta em algum lugar da Macedônia. Bom, vamos interagir novamente? A pergunta é em um roteiro de estudos à distância, como você trabalharia os elementos de coesão responsáveis pela progressão temática dos textos? Vamos novamente contar aí três minutinhos para que a gente possa interagir. Está bem? Estamos aguardando vocês nos comentários. Tchau. 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 Voltei. Passaram-se aí os três minutinhos. Obrigada a todos que interagiram. Quando nós vamos trabalhar os elementos de coesão, é sempre interessante pensar na nossa oralidade, porque quando nós contamos histórias, quando nós conversamos, nós utilizamos naturalmente esses elementos coesivos, como o que está sendo cobrado ali, sem nos dar conta de que gramaticalmente aquilo é um pronome, ou uma conjunção, enfim, algum dos elementos aí que nós utilizamos. Nós utilizamos no dia a dia, na linguagem oral, daí, então, foi por isso, mas por quê? Isso faz parte da nossa oralidade. Então, olha que bacana. Nessa habilidade, mesmo estando lá na semiótica, dentro das práticas de linguagem, nós temos um olhar da oralidade. Então, é muito desafiador montar roteiros de estudos à distância, nós sabemos aí de todos os desafios que todos têm encontrado, não é fácil, é um desafio, é uma novidade, são muitas emoções e muitos sentimentos, mas uma ideia aí do que pode ser feito, por exemplo, é pensar na oralidade, dependendo dos recursos que você tem disponíveis para trabalhar com as suas turmas, pois sabemos que a diretoria de ensino de Mauá abrange muitas escolas e que elas têm realidades diferentes, de acordo aí com o público que atende. Então, um professor que consegue utilizar, por exemplo, vídeos ou WhatsApp, eu não sei qual ferramenta utiliza, pode ser trabalhada aí a oralidade, é importante sempre lembrar que todos os eixos têm que ser trabalhados através de textos. Então, o que é bacana? Trabalhar textos, pode até revisitar textos que os alunos já tenham lido aí ao longo do ano e fazer com que ele compreenda o valor desses elementos coesivos para a progressão do texto, de uma forma que não seja apenas um amontoado de regras e tabelas ali que ele decora, mas sim que ele faça uma análise linguística, que ele consiga localizar, perceber que aquela palavra está ligada a algo que veio antes e ela dá uma referência ao que virá depois, tal como eu disse que acontece ali na linguagem oral. Eles podem fazer atividades como, por exemplo, já ter palavras destacadas e o aluno localizar onde elas funcionam ali de maneira coesiva, o que ela liga, liga o que a quem, que ideia ela traz consigo. Num segundo momento, o aluno pode ser levado a localizar palavras em um pequeno texto. O interessante desse tipo de habilidade é que dá para explorar todos os eixos. A gente pode explorar a leitura, obviamente, a oralidade, como eu disse anteriormente, a semiótica, e também podemos exercitar a escrita, através da reescrita, da produção de textos, então é uma habilidade bastante ampla. Vamos ver ali como ela estava dentro da prova, ela está assim, reconhecer o emprego da coesão e da progressão temática nas produções textuais. A descrição da habilidade no currículo paulista é utilizada para desenvolver um trabalho didático metodológico em sala de aula. A habilidade selecionada para avaliação, reconhecer elementos utilizados para a progressão temática de um texto. E aí, a descrição de uma habilidade para avaliação faz um recorte do que foi desenvolvido em sala de aula. Como nós sabemos, toda avaliação ela é como uma fotografia ali de um momento. Precisamos utilizar de recursos avaliativos? Sim, precisamos. Porém, ela é um recorte, ela não vai contemplar todo o aprendizado. Então, a questão sete é, na notícia, o termo utilizado para demonstrar que as ações foram insuficientes para afugentar o urso é. Então, nós temos ali as palavras as más, durante, quando, novamente. E aí, o aluno vai escolher ali a alternativa a más, né? Que é uma adversativa, ou seja, ele tentou, 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 mas não conseguiu, encontrou uma adversidade, né? Uma situação que ele não pôde resolver ali no caminho, tá bem? Temos também a grade de correção, lembrando que a grade de correção é sempre muito importante para que a gente consiga perceber por que talvez o aluno não conseguiu, às vezes ele não tem muita noção clara do vocabulário, da palavra durante, que é uma palavra que mostra um processo, algo simultâneo, então é bacana, às vezes, revisitar esses conceitos, essas palavras em outras atividades e exercícios, tá bem? Vamos para a próxima? Agora, uma habilidade de percurso. O texto é bastante grande, então eu peço que vocês tenham aí paciência, porque eu vou ler todinho. Então, vamos lá. Adolescência, fase de vida, faixa etária, construção social? Afinal, o que é adolescência? Se buscarmos a definição de adolescência, vamos descobrir que a origem da palavra vem do latim adolescente, que significa período da vida entre a infância e a fase adulta. Vamos encontrar ainda quem define a adolescência como uma fase natural da vida, marcada pelas transformações biológicas e comportamentais. Alguns pesquisadores vão entender e descrever a adolescência como um processo de construção social e histórico como sugerido no artigo Adolescência como uma construção social de Anaboc. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define a adolescência como sendo o período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. Para a OMS, a adolescência é dividida em três fases. Pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos, a adolescência, dos 15 aos 19 anos completos, juventude, dos 15 aos 24 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, considera a adolescência a faixa etária dos 12 até os 18 anos de idade completos, sendo referência desde 1990 para a criação de leis e programas que asseguram os direitos dessa população. Como vimos, são muitas as definições que tentam explicar a adolescência. Algumas definições utilizam conceitos embasados em estudos da psicologia, da educação, da filosofia, da medicina, etc. Outras definições utilizam recortes etários, como é o caso da Organização Mundial da Saúde. É importante saber que os conceitos existem e atendem a objetivos específicos de programas, pesquisas e políticas públicas. Entretanto, não podemos reduzir esse período do desenvolvimento humano aos conceitos que os caracterizam, exatamente porque estamos falando de seres humanos, não é mesmo? O que sabemos atualmente é que a adolescência é o resultado de uma construção social significada historicamente, que hoje se caracteriza, por exemplo, pela ampliação da tutela dos filhos em suas famílias. Ou seja, observando o contexto social, econômico e cultural no momento em que vivemos hoje, os adolescentes em geral precisam de um período maior de estudos e de capacitação profissional para a entrada no mercado de trabalho, o que exige deles e delas um tempo maior de dependência das famílias. Não podemos negar também que esse período é marcado pelas transformações biológicas e comportamentais e são essas mudanças que muitas vezes determinam a maneira como a sociedade olha para os adolescentes e cria formas de agir com eles e elas. Como, por exemplo, a proibição do trabalho antes dos 16 anos, a tela dos pais até os 18 anos, todo adolescente é aborrecente e outras, e tantas outras formas que acabam caracterizando ou melhor, relutando esse período da vida. Essa discussão sobre a construção histórica do conceito de adolescência é importante porque possibilita a mudança de olhar para a própria adolescência e para o adolescente. É importante desconstruir a visão de adolescência como uma fase de crise e olhar criticamente para o perfil rotulado do adolescente visto como aborrecente, intolerante, irresponsável, rebelde e etc. Nossa proposta, já que falamos de construção social, é construirmos uma nova visão em relação aos adolescentes e adotarmos comportamentos que promovam a participação nos vários espaços da sociedade, entendendo que os adolescentes são sujeitos de direitos e de responsabilidades. É disponível ali no site do governo. Pois bem, o desafio de agora, a pergunta que a gente pede para que vocês possam interagir no chat é de que maneira você instruiria o seu aluno a fazer uma inferência sobre o tema de um texto, no caso deste texto, mas de qualquer texto. Como você instrui o aluno a fazer a inferência sobre o tema? Contando agora, três minutinhos no chat. Aguardamos vocês lá. Tchau. 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 Voltando, agradeço a todos que puderam interagir aí nos comentários. Bem, é importante lembrar que essa é uma habilidade de percurso. Então, na verdade, ela vai percorrer um longo trajeto, como já falei anteriormente, e ela vai estar aí elencando outras habilidades também importantes. Como eu já disse, é muito importante trabalhar os procedimentos de leitura previstos lá nos eixos da BNCC. Por quê? Porque através do trabalho com a leitura, o aluno vai ser capaz de relacionar saberes, ele vai conseguir construir novos conceitos a partir de coisas que ele já viu, leu, viveu, assistiu. Ele vai conseguir, dessa maneira, relacionar informações. expressões. Então, o texto, ele tem que ser trabalhado em suas partes até chegar no seu todo, que seria aí a questão do tema. Então, antes de chegar num tema mesmo, o aluno, ele já tem que ser capaz de inferir palavras ou expressões, de perceber, né, do que aquele texto trata, ele tem que ser capaz de pensar, né, qual é o tema, sobre o que mesmo ele está falando. é muito comum instruir também o aluno, que é muito comum nesse tipo de questões haver respostas com distratores. Por quê? Como eu disse anteriormente, se o aluno não tem o hábito de ler o texto primeiro, compreendê-lo, para aí, então, ler a questão, se ele vai na questão e procura uma resposta no texto, ele vai errar, porque ele vai encontrar frases que estão presentes no texto. Então, o que é importante fixar no aluno, que ele entenda que tema é sobre o que o texto fala, seria aí o assunto, né, do qual. Então, o aluno tem que ser capaz de refletir, esse texto fala do quê? Não quais são os trechos que ele contém, mas no todo dele, né, com base em tudo que ele leu, do começo ao final do texto, e elencando com os aprendizados que ele já tinha, inclusive a habilidade de relacionar saberes, ele tem que conseguir refletir, né, e localizar aí o tema principal, tá bem? A resposta que nós tínhamos era ali, né, habilidade de percurso, habilidades anteriores que devem ser desenvolvidas ou consolidadas para melhor desenvolvimento da aprendizagem, nesse caso, inferir o tema do texto. Então, tem a questão 11, o tema do texto é a definição da palavra adolescência, a divisão em três fases no período da juventude, a construção histórico-social do conceito de adolescência ou a participação dos jovens nos vários espaços da sociedade. Numa questão como essa, na hora de uma devolutiva, é bem bacana frisar essa questão da leitura completa do texto, da análise, né, da reflexão acerca daquilo que está sendo lido para que o aluno não vá ali direto na letra A, porque se ele lê a pergunta e lê o começo do texto, ele vai na letra A, ou se ele só bate o olho no texto, ele vai na B, porque está bem separadinha ali a divisão que a Organização Mundial da Saúde faz, tá bem? Eu encerro a minha fala por aqui, agora eu passo a palavra à Rose, e ela vai continuar com vocês, tá bem? O oitavo ano. Rose? Oi, pessoal. Vamos aqui, né, e vamos falar, a Thais falou com vocês, conversou com vocês, né, sobre a AP do sexto e do sétimo ano, agora nós vamos falar do oitavo e do nono, tá? Nós vimos que tem, existem algumas novidades, né, na AP deste ano, ela conta com 16 questões agora, são usadas, como vocês estão vendo aí no quadro, né, seis habilidades do currículo e quatro habilidades do percurso, se vocês analisarem a prova, vocês vão perceber que as habilidades do currículo, elas repetem, né, são duas de cada um, né, duas questões com cada habilidade, e as do percurso são apenas as quatro mesmo, né, que vão aparecer lá na prova de vocês, tá? Pode passar um pouquinho, vamos ver o quadro um. Então, por que que eu fiz questão de colocar esse quadro, né, porque ele traz algumas explicações, né, sobre a prova, mas é interessante, como a Thais já disse, para que nós desleamos todo o documento e estejamos inteirados mesmo, né, de como a prova está acontecendo neste momento, tá? Então, olha lá, no quadro um, habilidades avaliadas do primeiro bimestre, da AP, né, estão relacionadas as habilidades passíveis de avaliação, código da habilidade do currículo, com a qual está referenciada, e quais as selecionadas para as provas deste bimestre, assinalando também quais habilidades foram escolhidas para o percurso, ressaltando que na AP, as habilidades do bimestre se reportam ao currículo do bimestre correspondente, e as habilidades de percurso, aquelas essenciais para o desenvolvimento do aprendizado ao longo das diversas etapas de ensino e fundantes para o ano em curso. Então, o que nós vamos perceber neste momento? Que as habilidades de percurso, como a Thais já falou para vocês, elas nos serão úteis durante toda a nossa vida de leitor, de leitor, de escritor, essas habilidades vão nos ajudar no nosso percurso de aprendizagem, no nosso percurso de comunicação e de interação com o mundo, tá? Por isso, elas são importantes, muito importantes também. Passando mais um pouquinho, por favor. Então, começando, né, no oitavo ano, nós vamos trabalhar duas questões, né, eu escolhi duas questões, sempre uma do currículo e outra de percurso, ok, pessoal? Então, nós vamos trabalhar a questão 3 e a questão 10 do oitavo ano. Pode passar. Vocês vão ver que nós temos uma charge, né, do H. Isso. então vamos lá. Vou colocar meus óculos para eu ler aqui direitinho para vocês, ok? Você ganhou, olha lá o H, né, a tirinha do H. Você ganhou 22 quilos desde a sua última, desde a sua última visita. Alguma coisa mudou na sua vida recentemente? O médico pergunta para ele, né? Aí o H responde, não, minha tripulação e eu capturamos um carregamento de doces, biscoitos, bolos e tortas. Mas, fora isso, as coisas estão perfeitamente normais. Pode passar. Então, nós vamos ter aí uma habilidade de percurso, tá, que será solicitada. E essa habilidade diz o seguinte, né, o que ela vai requerer do nosso menino, tá, dos nossos alunos? inferir uma informação implícita em um texto. Pode passar, Thais, por favor. Depois disso, nós vamos ter um questionamento com vocês, né, eu coloquei aí uma, uma ilustração do Teseu no labirinto, fugindo do, do touro, né, do minotauro. Ah, por quê? Agora nós vamos começar a colocar o nosso labirinto cerebral, né, para pensar um pouquinho, né, de que maneira você explicaria para o seu aluno, né, porque, como eu já disse para vocês, nós adultos, nós temos maneiras diferenciadas de entender as coisas, porque a nossa visão de mundo é mais ampla dada a nossa idade, mas muitas vezes o nosso menino, ele não consegue alcançar o nosso raciocínio, e aí nós precisamos ser o mais claro, né, nós precisamos ser os mais claros possíveis, né, para que eles entendam aquilo que nós estamos solicitando. Então, nessa questão, de que maneira você explicaria para o seu aluno que a informação solicitada está implícita? Então, como é que você explicaria isso? Vamos lá? Três minutinhos, Thais, por favor. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. 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 Muito bem. Estamos de volta. Estamos falando aí de uma habilidade que trata do entendimento implícito dos textos e, particularmente, os nossos alunos, eles apresentam muitas dificuldades, principalmente no entendimento de uma charge, e no caso aí dessa tirinha, a tirinha do H, que é bastante inteligente, agusta bastante a nossa curiosidade. Pode passar. Vamos lá mais um pouquinho. Um pouquinho. Aí nós vamos ver a questão, né? Que é a questão 3, né? Que diz o seguinte. H pesou, ganhou 22 quilos, né? Então, o médico percebeu lá que ele engordou 22 quilos. Tá? E por quê? Né? Nós lendo lá o texto, né? Por que que ele ganhou esses 22 quilos? Será que porque demorou muito para retornar à consulta? Manteve os seus hábitos alimentares normais? Né? Porque ele disse que fora daquilo que ele, do carregamento que eles capturaram, tava tudo normal, né? Preparou diferentes refeições com a tripulação? Ou comeu muitos doces, biscoitos, bolos e tortas? O que nós vamos perceber? Muito obrigado, pessoal, pela interação de vocês no chat. Nós vamos perceber o seguinte, né? Que em nenhum momento dentro do quadrinho, dentro da tirinha, né? O Agar está dizendo que ele comeu, né? Que ele comeu doce, biscoito, bolo. Isso está subentendido, isso está implícito. Na fala dele e nas ocorrências, na pergunta, no discurso dele com o médico e na pergunta que o médico faz a ele, tudo isso está implícito quando ele responde sobre o carregamento. Então, ele não confessa que comeu, mas isso está implícito, principalmente quando o médico percebe que ele engordou, 22 quilos. Ok, pessoal. Nós temos aí também a grade de correção, né? É interessante observar. Por que que os alunos vão nos distratores, muitas vezes, né? É questão da leitura, né? Nós já falamos muito sobre isso. Vamos mais um pouquinho agora? Pode passar mais um pouquinho. Vamos a outra questão agora, do oitavo ano, que é vidas secas. É apenas um trechinho. Eu vou ler para vocês, rapidamente. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso. Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia ali como um fato necessário. E a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam na margem do rio a lama seca e rachada que escaldava os pés. Desculpa. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas. Coçou a barba ruiva e suja e resoluto. Examinou os arredores. Sem a vitória, estriou o beiço, indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons gruturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha. Guardou no cinturão. Acocorou-se. Pegou no pulso do menino que se encolhia. Os joelhos encostados no estômago. Frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda, sim, a vitória. Pôs o filho no cangote. Levantou-se. Agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito. Moles, finos como cambitos. Sim, a vitória aprovou este arranjo. Lançou de novo a interjeição gutural. Designou os juazeiros invisíveis. Muito bem. Em se tratando de oitavo ano, eu achei bastante desafiador para os nossos alunos um trecho tão lindamente escrito. Triste, mas lindamente escrito pelo Graciliano Ramos. Então, vamos a perguntinha de novo, por favor, Thais. De que forma você justificaria para o seu aluno o trecho em negrito do texto como discurso indireto livre? Bastante desafiador também. Vamos lá. Três minutinhos. Vamos começar. Próximos. 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 Tchau. 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 Muito bem, pessoal, então estamos voltando, né, nós vimos também que a questão também é bastante desafiadora, ela vai tratar de discurso indireto livre, essa habilidade que trata dos discursos, né, discurso direto, discurso indireto, discurso indireto livre, é uma habilidade que tem trazido bastante dificuldades para nós. Agora vocês imaginam no oitavo ano a criança conseguir definir o que é o discurso indireto livre, né, reconhecer isso dentro de um texto. Seria maravilhoso, né, se fosse fácil, mas é desafiador e continua sendo maravilhoso, ok? Vamos mais um pouquinho? Vamos ver a questão. Então, nós temos aí a questão, vou botar os óculos de novo, gente, depois de uma série, depois que a gente fica jovem, a gente precisa usar óculos para enxergar melhor. E aí, depois, na questão 10, o trecho em destaque no texto pode ser considerado como discurso indireto livre que foi utilizado para. Então, qual foi a função, né, do nosso autor aí, do Graciliano Ramos, usar esse discurso indireto livre? Será que foi reforçar que o menino deveria ser abandonado à própria sorte? Mostrar, assim, a vitória que Fabiano tem um coração muito duro? Descrever o caminho, né, o caminho exposto pela mulher aos juazeiros invisíveis? Ou representar o que Fabiano pensou frente à situação do filho? Nós sabemos que o discurso indireto é o discurso da fala do personagem com clareza, né, com a sua pontuação, tudo bem organizado, bem definido. O discurso indireto, geralmente, ele trata do discurso do narrador, 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 do narrador. Agora, o discurso indireto livre, mais um pouquinho, o discurso indireto livre vai fazer uma fusão do pensamento do narrador com a fala do personagem, com os falários e o modo de dizer do personagem, tá? Pode passar, por favor. Depois nós vamos ter a grade, né, a grade de correção. Isso, exatamente aí, Thaís. Aí nós pegamos um trechinho, né, para explicar melhor, falar melhor sobre o discurso indireto livre, o Bakhtin, ele trata bastante disso, né? E no seu livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, ele diz o seguinte, né, o discurso, acontece o discurso indireto livre de que maneira? Quando? Quando o discurso do narrador é tão individualizado, tão colorido e tão desprovido de autoritarismo ideológico como o discurso das personagens. Você não sabe mais se é o narrador ou se é o personagem que está falando. A posição do narrador é fluida, é fluida. E na maioria dos casos ele usa a linguagem das personagens representadas na obra. Ele não pode opor as suas posições subjetivas, né? Um mundo mais autoritário e mais objetivo. E nós vamos perceber lá no nosso texto que é exatamente isso o que acontece, tá? Nós vamos ver lá a fala do... A fala do próprio Fabiano... Uma palavra tão afetiva, né? A gente identifica isso como fala do personagem pelo excesso de afetividade que ali existe. Ok, pessoal? Mais um pouquinho. Vamos ao nono ano agora, Thaís, por favor? Tá? Então, nós temos aí também, né? A representação das habilidades, do mesmo critério, tá? E nós já podemos ir no seguinte slide, por favor. Pode ir um pouco. Nós vamos tratar, no nono ano, de duas questões. Uma também com habilidade do percurso e a outra habilidade do currículo, tá? Do currículo para o bimestre, ok? Nós vamos trabalhar nas questões 11 e 16. Na questão 11 nós temos aí dois textos. Que é um trechinho do poema Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. E também um trecho do poema, com licença poética, da Adélia Prado, tá? O Drummond de Andrade diz o seguinte. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse. Vai, cargo, ser gancho na vida? As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul. Não houvesse tantos desejos. Meu Deus. Não há de ser sabias que eu não é Deus. E sabe que é fraco. Agora vamos à Adélia Prado. Quando nascia um anjo esbelto, desses que topam trombeta, anunciou. Vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem. Sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Comprocina. Inauguro linhagens. Fundo reinos. Dor não é amargura. Muito bem. Nós temos aí dois textos maravilhosos. dois autores maravilhosos, que eu gosto muito. E agora vamos à nossa questão. Vamos lá, Thaís, por favor. Mais um pouquinho. Nós vamos tratar a habilidade que nós temos aqui. Ela vai tratar especificamente do domínio do texto quando se faz uma leitura. e a relação entre esses textos. Então, como você explicaria para o seu aluno que existe relação entre os textos? Tem um erro aí de português. Me desculpem, pessoal. Que existe relação entre os textos? Ou como você explicaria para os seus alunos que existe relação entre os textos? Pode responder no chat, viu, pessoal? Treze minutinhos e estamos aguardando, ok? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Muito bem, pessoal. Então, voltamos. Peço desculpas pelo erro de ortografia, erro de língua portuguesa, que esse A também podia existir, ou podia ser também um A com H, de AV. É que a gente mexe tanto nas questões, procurando uma forma, a melhor forma, a melhor clareza para elas, que passam batidos esses problemas. Eu coloquei aí para vocês, como exemplo de relação entre textos, e é um intertexto, é uma paródia, é um intertexto que o rapaz da Bombril faz aí da Monalisa, bastante interessante. Pode passar, Thaís. Vamos lá à questão, por favor. Muito bem. Então, a habilidade é analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de divulgação e conhecimento. Agora, pode passar, de divulgação do conhecimento. Pode passar, Thaís. Vamos ver a questão. Ah, pera um pouquinho. A questão 11 está aí, tá? Você volta um pouquinho, Thaís, por favor, na questão? Isso, muito bem. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela interação de vocês. Estou esquecendo de agradecer. Muito obrigada pela interação de vocês no chat. Elas são de muita valia e, por elas, nós vamos perceber as dificuldades e onde nós podemos atacar. Na verdade, essas observações são diagnósticas, né? São muito úteis para nós. Muito obrigada, tá? Então, o texto 2 dialoga com o texto 1 para criticar. Vamos ver. O homem que vive atrás das mulheres, será que é isso? A falta de apoio de uma divindade? A visão do sofrimento do eu lírico? Ou a fragilidade das mulheres? Vocês vão perceber que todas essas questões, de alguma forma, elas estão envolvidas no texto. São distratores, tá? Mas o que vocês vão perceber é que nos dois textos nós estamos tratando, falando da visão de sofrimento do eu lírico, né? Eles têm uma visão bastante crítica, bastante irônica, né? Quando nós percebemos do Drummond de Andrade, ele diz que vai, Cardo, ser gancho na vida. O que é gancho? É ser o cara torto, né? Sempre de esquerda. O cara sempre, ao contrário, né? Ele anda sempre na contramão do comum. É o cara incomum, né? O que os outros gostam, o que os outros querem, ele quer ao contrário, ele quer o oposto. Então, é o cara sempre do contra, né? É o gancho, que é o contra, o esquerda. E na questão da Adélia Prado, ela critica bem a posição da mulher, né? A vitimização da mulher mesmo. Mas ela diz que essa dor não aflige ela, né? Não assusta ela, tá? Isso é bastante interessante nesses dois autores. A maneira é como eles abordam o sofrimento, porém, eles têm uma concepção muito interessante, muito positiva de encarar esse sofrimento, né? Essas fragilidades dos seus erros, tá? Tudo bem, pessoal. Então, vamos ao nono ano agora, rapidinho, que o nosso tempo já está acabando. Vamos lá, Thaís, por favor. Muito bem. Temos aí um anúncio bastante interessante, né? No nono ano, nós vamos trabalhar duas questões também, do mesmo sistema. Vocês deem uma olhadinha aí, olha o que está escrito ali, para doar sangue. Você precisa conhecer a pessoa? Pronto. Agora você já conhece a Bianca, tá? Então, vamos passar um pouquinho. Pode passar, Thaís, por favor. Vamos lá. Que estratégia você usaria para que o seu aluno entenda a primordial finalidade do texto? Nós percebemos que essa é uma habilidade também, né? É uma habilidade de percurso, né? E que ela vai nos acompanhar a vida toda, tá? Saber a finalidade do texto é algo que nós vamos desencadear ou tentar desencadear a vida inteira. Vamos lá. Três minutinhos, por favor. Tchau. 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 ou você usaria para que ele entendesse, para que ele entenda a primordial finalidade do texto então nós temos uma grande dificuldade com essa habilidade porque muitas vezes, a Thais já abordou sobre isso muitas vezes o nosso aluno, ele lê determinados textos e vira para a gente e diz assim ai professora, não entendi nada será que ele não entendeu nada mesmo? como é que nós podemos que estratégias nós podemos usar para que o nosso aluno passe a entender aquilo que ele está lendo então são pontos que nós temos que pensar principalmente em tempos de trabalho remoto talvez gravando áudios gravando explicações em áudio, ou mesmo pelo whatsapp, dá para a gente trabalhar muito essas questões com os nossos alunos e realizar muitas leituras com eles, tá bom pessoal? muito obrigada pela interação de vocês vamos caminhar mais um pouquinho vamos ver a questão agora então nós falamos aí que é uma habilidade do percurso né? que é identificar a finalidade do texto nós vimos que era um texto híbrido né? bastante semiótico muito bonito, né? por sinal muito bem articulado por sinal tá? e a finalidade desse texto é olha lá as questões orientar as pessoas a procurarem o hemocentro mais próximo apontar as dificuldades do tratamento da leucemia criticar as pessoas que não doam sangue incentivar as pessoas que doaram sangue vocês vão perceber que essas informações essas quatro informações elas estão dentro do texto tá? mas a finalidade primordial do texto é incentivar as pessoas as pessoas a doarem sangue tá? então nós vamos perceber as particularidades do texto né? que ele traz todas essas informações mas ele tem uma finalidade explícita que é incentivar as pessoas a doarem sangue tá? e pra isso eles usam a menininha a Bianca que tem reportadora de leucemia ok pessoal nós estamos trabalhando a AP em função das novidades que surgiram nela tá? e muitas vezes vocês podem perguntar assim mas elas estão respondendo estão mostrando a resposta da AP isso não tem problema nenhum tá? a AP é uma é um instrumento diagnóstico é um instrumento que nós vamos usar no decorrer do nosso nosso processo tá? e uma das maneiras que nós encontramos de ajudar vocês nesse momento em que serão estão sendo aplicadas ou vão ser aplicadas as provas é trabalhando um pouquinho esse novo formato delas essas habilidades tá? e esperamos que tenhamos ajudado vocês nesta manhã ok pessoal? com a palavra Thais por favor abri aqui tudo voltei bom o que é importante aí de tudo que a Rosi e eu dissemos é que é importante conhecer a parte documental do nosso trabalho então vocês têm acesso ao documento orientador através dos professores coordenadores de vocês através aí da intranet das páginas da Seduc e deem atenção especial a AP né? lá está prevista a data na nossa próxima TPC nosso foco vai ser ensino médio porque nós não queríamos falar de uma maneira atropelada pra vocês porque não é bacana então nós optamos por dividir pra poder falar de uma maneira tranquila pra dar tempo de que vocês fizessem a interação pelo chat e aí semana que vem nosso foco será o ensino médio tá bem? dessa vez nós não vamos deixar a atividade mas na descrição do vídeo tem um link pra que vocês possam entrar lá você põe seus dados e anexar atividades que vocês queiram compartilhar a diretoria de ensino está organizando a página inicial lá vão ficar as ATPCs e vai ter lá um banco de atividades então todos que puderem compartilhar atividades roteiros de estudos de língua portuguesa entrem no link e compartilhem hoje você compartilha sua ideia amanhã você pega uma ideia compartilhada por um colega tá bem? tchau gente foi um prazer revê-los e até semana que vem se Deus quiser ele é de querer Rose tô ativando aqui a minha câmera pra aparecer a minha cara de novo espera um pouquinho pessoal demora um pouquinho pra voltar quando a gente cancela aqui o compartilhamento pessoal muito obrigado pela presença de vocês pela paciência nós estamos à disposição de vocês qualquer coisa que não tenha saído bem vocês podem nos falar que nós vamos procurar sempre melhorar um pouquinho por dia um pouquinho a cada dia não é mesmo Thaís? muito obrigado pela presença tchau tchau beijo no coração gente beijo até semana que vem tchau 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 tchau